Fala galera do Global Cash, eu sou Cleito Vinícius, líder do Rock Global e eu tô aqui com Guilherme Batista, Lourenço Baladão e a gente tá aqui pra bater um papo com vocês pra falar sobre as gerações, as lideranças do futuro, né? Hein Guilherme e Lourenço, a gente tem percebido uma grande movimentação de Deus sobre o Brasil, sobre as nações, principalmente pra nossa igreja Lagoinha e Deus tá levantando adolescentes, né? Jovens cheios da palavra, sendo incendiados pelo Espírito. Você que passa por bastantes igrejas, visita bastantes igrejas, como é que você pode falar aquilo que Deus tem traduzir pra gente, que Deus tem tocado no seu coração em relação à questão dos adolescentes, essa próxima geração que vem aí, né? Porque aqui a gente tá numa parte geracional, né? A gente tem ali o Lourenço como a próxima geração e a gente precisa... Quantos anos aqui? 30 34 E quanto é aí, Lourenço? 15 15 É pra essa geração que a gente tá investindo Tamo dentro ainda, né amigo? Tamo dentro, tamo nas cotas Gente, deixa eu dizer uma coisa pra você, como alguém que tem a oportunidade, igual o Cleiton disse, de poder compartilhar, né? De ter a oportunidade de não entrar... Aqui a gente tá na Lagoinha, mas eu tenho a oportunidade de entrar em várias igrejas E o que eu tenho visto hoje é que se o inimigo tem gastado tanta força em tirar o adolescente da presença de Deus, é porque ele sabe do potencial que essa geração tem O inimigo não gastaria força com algo que não tem valor, que não tem sentido, que não tem futuro Então se ele gasta tanta força, se a gente tem visto que tanto na política quanto nas ideologias tem tentado tirar a juventude, tirar a adolescência da sua real identidade É porque de verdade existe algo extraordinário no meio dessa geração E uma coisa que o Espírito Santo de Deus tem falado muito ao meu coração É que se nós acreditarmos nessa geração, essa geração vai dar certo Porque quando nós olhamos pra Bíblia, a gente vai ver Deus escolhendo grande parte dos homens e mulheres de Deus na adolescência Se Deus escolheu Davi na adolescência, José na adolescência, Daniel na adolescência Os discípulos na adolescência, por que nós não investimos e não acreditamos em adolescência? Então eu acho que nós precisamos olhar para os adolescentes, não como o mundo olha Nós precisamos olhar como Deus olha e Deus acredita nessa geração Enquanto você estava falando aí, eu estava lembrando que você cresceu na igreja A vida toda Eu também cresci na igreja, então a gente passou a fase do kids, do adolescente, do jovem, tudo na igreja E eu sempre amei a igreja, cara, e tudo que eu aprendi foi na igreja Eu fui gerado debaixo de ciclo de oração, cara Debaixo de profecia, de muita palavra profética das irmãs que entregavam E tudo que eu tenho vivido hoje, são orações e palavras que Deus ministrou no meu coração Eu peguei aquelas palavras e falei, eu vou viver tudo isso Então assim, quem vai gerar e ministrar sobre essa geração que vem atrás? Somos nós, nós precisamos nos posicionar, que temos o bastão ainda para passar para a próxima geração Se posicionar e ministrar e entregar aquilo que Deus tem para eles E aí eu estava lembrando que muitas das vezes a galera culpa muito dentro das igrejas dos adolescentes Não é culpa dos adolescentes, foi o Ministério dos Adolescentes, foram eles que fizeram isso Os adolescentes que fizeram E hoje, liderando dentro da, liderando a global, né? Eu estava até conversando com os líderes e pastores de adolescentes Que a gente precisa, mano, incentivar e ir para cima com novas ideias, com criatividade, com aquilo que vem na cabeça Olhar o que tem, não lá fora, sabe? Tipo assim, querem trazer o mundo, mas olhar o que tem de criativo lá fora, mano E trazer como construção dentro dos nossos cultos, conferência, congresso, acampamento, o que vier Dentro dos nossos encontros, sabe? Convidar pessoas que traz, que carrega algo, mano, você carrega algo incrível E a galera sente isso, e a galera também recebe isso E a gente está aqui com o Lourenço também E uma das coisas que a gente luta para que o adolescente, ele entre dentro da igreja, ele vá, seja convidado É a questão do que a igreja vai poder naquele momento oferecer Porque o mundo oferece coisas, que até eu ministrei esses dias Que foi falado assim, não, no mundo é prazeroso No mundo a brilha, não sei o que, não No mundo não é prazeroso A gente precisa trocar essa ideia, essa mentalidade que foi ministrada Porque aonde nós estamos, a casa do Senhor é prazeroso Tem alegria, tem brilho, quer dizer, o pessoal falava Não, o mundo tem seus prazeres, tem seu luxo Não, velho, a casa do Senhor tem o seu prazer completo de viver a bondade de Deus E quando eles descobrem isso, isso é muito massa Mas hoje a gente tem grandes desafios dentro de lideranças e pastoreio De como trazer esse adolescente para a casa do Senhor E a gente tem aqui uma geração aí depois da gente, né? Que é o nosso alvo, né? Que é o nosso alvo, nosso objetivo Alcançar essa galera, trazer essa galera dentro das escolas, das ruas Aonde a gente encontra eles, puxar eles E Lourenço, fala pra gente Como hoje você tem vivido coisas extraordinárias A gente conversou também, né? Daquilo que Deus... Ontem eu tava na vigília e o Lourenço pulou a vigília inteira Só no fundo Só no fundo Só no fundo Rapaz do céu, aí tá no poder E Lourenço, o que que tem, o que que te atrai? O que que a gente pode fazer como igreja? Olha pra gente Fala assim, cara Como liderança de adolescente Olha pra gente e fala assim Eu queria que vocês fizessem isso Fala pra gente Porque talvez a sua dor Ou a sua visão É aquilo que a gente precisa ouvir pra inspirar E a dor de muitos outros, né? Outros adolescentes Fala pra gente Cara, eu acho muito importante Vocês como os líderes, né? Como a pessoa que os adolescentes olham Vocês sempre falam Não, você não pode ouvir essa música Você não pode fazer isso Você não pode assistir esse filme Mas é importante vocês mostrarem algo Que a gente pode fazer Que não adianta só vocês falarem Ah, você não pode ouvir isso Tem que ter um conteúdo Sim, tem que ter um conteúdo Que os adolescentes vão engajar Que eles vão falar Cara, eu não vou pra balada Eu não vou pra baile funk Mas eu quero ir pra igreja Eu quero lá Que lá tem luz legal Lá tem o LED Lá tem tudo Então é muito bom a gente construir esse ambiente Que os adolescentes vão ter fome Vão ter sede E tá pra fazer parte A gente fez a conferência agora Esses dias E a gente queria sonhar Com a conferência maior e global do Rock Logo, logo E assim Mano, a gente pegou inspiração Com grandes festivais Falou O que a gente pode trazer E a gente colocou Adicionou Dentro da estrutura da igreja E a gente pode fazer isso Né, igreja? Olha, deixa eu falar uma coisa Porque eu trabalho com o Retiro Quem me acompanha sabe Hoje os maiores influenciadores O grupo E as pessoas Elas falam assim Por que você faz Algo assim Tão popstar Tão assim É ônibus É espetáculo É um show Por que vocês fazem Tudo desse jeito Eu falo assim Olha, porque A forma de atrair o adolescente É totalmente diferente De você atrair outra pessoa Quando você vai fazer Um trabalho de criança Você não vê que eles usam Várias cores Tudo colorido Para atrair a atenção Da criança E dentro Por exemplo Nos três palavrinhas É tudo colorido É tudo com músicas animadas É tudo aquilo E aí dentro daquilo Que atrai o olhar da criança Você coloca a mensagem Na canção Naquilo que tá acontecendo Então, o que eu fiz Dentro do Retiro A gente começou a construir Como se fossem As estrelas Pra que os adolescentes Se inspirassem Porque hoje O adolescente Todo mundo Ele vai se inspirar É alguém É alguém Então eu quero Que os adolescentes Se inspirem No time Que eu sei Que tá sendo discipulado Que tá sendo cuidado Então a gente faz Com que eles se tornem Essas estrelas Esses popstars Pra que os adolescentes Olhem pra eles Isso Aí a hora que atraiu A atenção Aí a pessoa não pode ser fútil Aí a pessoa não pode ser sem a presença de Deus Então o que eu faço A gente faz Todo um branding da pessoa Se tornar um estrela Se tornar um popstar A gente chega com um ônibus Aí os adolescentes ficam assim Meu Deus O que acontece A hora que eles prestaram atenção A gente fala assim O que Jesus pode fazer na sua vida Vai transformar a sua história Vai mudar o seu caminho Aí ele foi atraído Pelo vislumbre Daquilo que atrai eles Mas lá dentro existia A presença de Deus Existia o poder de Deus Existia a graça de Deus Existe um adolescente Que faz devocional Que busca a presença de Deus Que tá abrindo mão Do mundo Pra viver uma vida em santidade E aí o adolescente fala assim É isso que eu quero Eu quero viver isso De uma forma muito preciosa E é o que a gente tem tentado A gente tem inspirado Nas igrejas da Lagoinha Nas nossas igrejas Que é massa ter a música worship Ter aquele momento de adoração Mas também é muito massa Cara, tem que animar Tem que animar Tem que pular Tem que correr Tem que girar Tem que fazer tudo É isso Tem que ter aquele momento Do confete Do CO2 Tem que ter um robozão E cada culto Fazer algo diferente Uma coisa que eu achei engraçada Principalmente aqui Com os adolescentes Que é um O único lugar onde eu vi isso É que os confetes Que são os pompons Que são soltados Aqui na hora do apelo No culto de adolescentes Eu acho que eles gastam O que gastaria Em 30 cultos Mas mais eles gastam Tá animatoso Fora o negócio Então assim O Cleito tem me intertum E o Cleito pega água E joga no povo Então eu falei assim A gente precisa agitar De uma forma especial Porque o adolescente Não é um senhor de idade De 50 anos Se você vai no show De algum cantor secular A galera tem uma apresentação Incrível Porque a gente não pode Fazer algo também Incrível E extraordinário Pra chamar a atenção Da galera E tirar A glória não é nossa A glória não é nossa A glória é do senhor A gente tem essa convicção E a gente ensina E vai trazendo pro coração deles Que a glória não é nossa E você precisa entender isso Lourenço Ele tá aqui representando Uma geração Que a glória nunca vai ser nossa Que fazemos Nunca é pra nós É pro senhor O pastor Acho que foi o Costa Neto Foi o Vitor Hugo Que falou sobre a questão Da bandeja Se for necessário De soltar o microfone Pra servir O tempo todo Essa galera A gente vai servir Sabe E assim E tem que ser louco mesmo Eu já começo os cultos Já soltando o pompom Em cima da galera Eu acredito que a gente Tem que fazer o nosso melhor O adolescente Ele é muito animado Muito agitado Mas quando Eu me lembro até hoje De uma mãe Que eu fui num culto O culto era mais tradicional O culto né E aí eu me lembro Que um menino Passou o culto inteiro no celular O culto inteiro no celular E a mãe dele A hora que saiu Eu fui jantar junto Com a família dele E a mãe dele Virou e falou assim Meu filho Você passou o culto inteiro no celular Sim A resposta do adolescente Foi muito ousada Mas de alguma maneira Falou no meu coração Ele virou e falou assim Mãe Enquanto o meu celular For melhor do que estiver acontecendo Ali na frente Eu prefiro ficar no meu celular Meu Deus Então o que acontece Eu Naquela hora eu falei assim Olha O culto que eu presto pra Deus A alegria que eu transmito no culto Não pode ser Pior do que Ele ficar num joguinho de celular Do que ele ficar na rede social Perdendo tempo Então o que acontece Sempre que eu fui montar Os trabalhos do retiro Os trabalhos que eu faço As ministrações Quando eu vou subir no altar Eu fiz assim Olha Eu preciso fazer com que Aquele adolescente Ele se concentre Mais na mensagem Do que na vontade De mexer no celular dele Por isso que inúmeras vezes Quando eu estava pregando Dentro de escolas Diretoras Uma vez uma diretora Acabou a palestra na escola A diretora chorando Me chamou na sala dela Eu cheguei na sala dela Ela estava chorando 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 Eu falei O que foi diretora Ela falou assim Eu quero entregar a minha vida Para Jesus Uau E aí eu falei assim Mas diretor Por que você não entregou a vida Lá no pátio Ela falou assim Não Eu estava muito constrangido Eu queria entregar a vida Para Jesus aqui Porque eu precisava Te dizer uma coisa Eu tenho 32 anos Que eu sou diretora Dessa escola E o meu pátio Nunca calou Para ninguém Uau E hoje A hora que eu vi Esse pátio calado Te ouvindo Eu falei assim Tem algo diferente Aqui nesse lugar Eu não consigo calar O meu pátio Você calou O seu pátio Eu falei assim Ô diretor Não sou eu É a presença de Deus É isso Quando o Espírito Sã de Deus Envolve o ambiente Então assim Quem já viu As minhas ministrações Você falou agora Eu lembrei da missão No sertão também De um professor Que durante O momento ali Da administração Ele entregou a vida Para Jesus Junto com os adolescentes Cara Porque Eu acredito Que ele viu Aquela fome e sede Que aquele povo Aqueles adolescentes Estavam Ele falou Eu também quero isso Olha que loucura Eu tive aqui Eu tive no Aqui Durante os dias da Global E a hora que eu estava Saindo pelo corredor Principal Para ir onde fica O backstage Um pastor me parou Um pastor Lagoinha me parou Aí ele falou assim Eu não acredito Que eu estou te vendo Aqui nesse corredor Aqui E aí eu falei assim O que foi Ele virou e falou assim Olha Há oito anos atrás Você foi pregar Num congresso de adolescentes E eu cantava No mundo secular Eu era cantor secular Mas aquele dia Mas aquele dia eu falei assim Eu vou no culto Sim E ele entrou no culto Aquele dia Era eu quem estava pregando Ele entregou a vida dele Para Jesus ali naquele lugar Aceitou a Jesus Oito anos depois Eu estou ouvindo um testemunho De alguém que estava Num culto de adolescentes E hoje é pastor Lagoinha Oito anos depois Através de mim De uma forma poderosa Olha o que Jesus está fazendo Então assim A gente precisa compreender De que essa geração Que está vindo Nós precisamos acreditar nela É isso Por quê? Porque se eu não acreditar no Lorenzo O mundo vai acreditar Vai acreditar E vai oferecer Muitas oportunidades Se eu não acredito Se eu não entrego responsabilidade O grande problema é É muito difícil Você querer responsabilidade De alguém Sem entregar responsabilidade Para essa pessoa A gente quer que o adolescente Tenha responsabilidade Mas ele não entrega responsabilidade Fica com aquela insegurança De que será que ele vai dar conta Será que ele vai fazer Olha Eu sou líder Eu oro Eu leio a bíblia Eu jejum Mas eu oro mais Eu jejum mais Eu busco mais a bíblia Porque eu tenho responsabilidade Então como que eu vou querer Que ele tenha Ele faça algo Se eu não entrego responsabilidade Para ele A partir do momento Qualquer pessoa que você Colocar na liderança A partir do momento Que você entregou Você começa a notar Que a pessoa vem mais para o culto A pessoa tem mais responsabilidade Então eu não posso querer Uma responsabilidade do Lorenzo Sem que eu entregue Uma responsabilidade para ele Porque quando eu entregar Ele de alguma maneira Ele vai se sentir constrangido Com aquilo Eu vou falar assim Eu preciso orar mais Eu preciso buscar mais A outra coisa também Guilherme Desculpa interrompendo É que a gente não nasceu pronto Né mano Não Não nascemos prontos Foi todo um processo Uma construção E essa geração também A gente O que que acontece As vezes a gente tem líderes Que olha para a geração E fala assim Não Está errando Está falhando Mas a gente precisa continuar Investindo e insistindo Até essa pessoa despertar O coração dele despertar Porque é o Espírito Santo Que vai convencer Se o Espírito Santo Não desistiu de cada um de nós De mim e de você Porque a gente vai desistir deles Não vamos Não tem como desistir Não podemos parar E as vezes Sabe por que que as vezes A gente não entrega responsabilidade Principalmente quem lidera E as pessoas Não entrega responsabilidade Para os adolescentes Com medo deles fazerem coisa errada Mas se você for olhar No jogo da vida normal Tem pastor fazendo coisa errada Então assim Não tem como A gente olha para Jesus E fala assim Por isso que Jesus também escolheu Alguns deles Muito jovens Muito novos Jesus escolheu O erro Eles estão Eles estão Pré-dispostos a errar Estão Mas eu creio que Dentro do erro Da falha Eles vão buscar acertar Vão estar buscando acertar Vão estar buscando crescer Eu inúmeras vezes errei Em muitas coisas Que eu estava fazendo Mas não era no ânsio de Ah eu vou errar Não Eu estava tentando fazer certo E errei Então eu acredito que hoje O adolescente Ele está Tem muitos adolescentes Hoje dispostos Dispostos a viver O extraordinário Dispostos a viver O novo Dispostos a experimentar Coisas grandiosas Então você que está em casa Você adolescente Que está em casa Você líder Que está em casa Deus acredita em você Você que é líder Deus acredita Nos seus adolescentes Você precisa acreditar Você precisa acreditar É isso Lourenço Eu estava Enquanto a gente está Conversando aqui Batendo esse papo Todos nós aqui Já tivemos o momento De estar lá em cima Ou de estar lá embaixo Essa grande roda gigante Dessa inconstância E na adolescência Tem muito disso E a gente precisa Continuar insistindo Qual foi a experiência Mais marcante Para você Até hoje E você pode dizer assim Não Ali Deus abriu os meus olhos Eu fui impactado Claro Você tem suas lutas Como qualquer outro Porque seu pai É o pastor Presidente da Lagoinha Global Enfim Não Não é isso Você é um ser humano Como qualquer outro E qual foi esse O momento que mais impactou E isso virou assim Não Eu tenho algo com Deus Eu preciso viver isso Com Deus Cara eu acho que foi Acho que ano passado Ano retrasado Eu estava no acampamento Da igreja Que foi junto O Rocket com o Link Que é os pré-adolescentes E os adolescentes Eu estava passando um momento Que eu estava sentindo Muita frieza Espiritualmente Sabe Sim E foi um momento Que eu falava Deus eu quero ouvir sua voz Eu quero queimar Mas eu não estava sentindo nada Sim E teve um momento Que os pastores Chamaram todos os líderes Para frente E falaram Vocês podem confessar Os seus pecados Seus líderes estão lá Se abre para eles E cara eu lembro Que eu sempre fui muito Da turma no fundão Sempre ficava lá atrás Quietinho no celular O pastor falava Eu falava Não não fala comigo Não fala comigo E eu vi cara Não querem ouvir nada É isso aí Fica quietinho Aí eu vi cara Eu estava lá atrás Eu falei Não eu não vou lá na frente não Os caras vão saber O que eu estou fazendo O que eu estou pensando E eu vi todos os pré-adolescentes Todos os meus amigos Todo mundo se viram para frente E foi quando eu falei Cara A gente tem que se abrir A gente tem que olhar para o líder Falar com ele com clareza Aí eu subi lá para frente Falei com o meu líder Desse momento E depois ele começou A me discipular Começou a cada vez mais Me mostrar o caminho certo E daí em frente Foi quando eu comecei Cada vez mais queimar por Jesus E ter mais clareza certa No meu chamado É isso Interessante né Para a gente encerrar Aqui esse momento É que Quando o adolescente Ele tem uma atitude dessa De confessar o seu pecado O líder Ele precisa entender Que ele não pode estar ali Como alguém que vai matar Um juiz Um juiz Mas aquele que vai Ajudar ele A corrigir Essas inconstâncias Esse momento Porque ele não é para sempre E esse momento Que quando ele abre o coração Para confessar É o momento também Que vira a chave Quando ele pode confiar Na liderança dele E voar Líder que está aqui Que nos acompanha Deixa eu dizer uma coisa Principalmente quando Acontecer algo Igual o Lourenço Compartilhou Que é algo muito comum Do adolescente Eu falhei Eu estou triste Eu estou desanimado Eu estou envergonhado Disso aqui Líder Deixa eu dizer uma coisa Para você O adolescente Nunca foi adulto Você líder Já foi adolescente Isso Você já foi adolescente Você já passou por essa fase Você sabe como essa fase é Você sabe que essa é Uma fase cheia de desafios Então a gente nesse momento A gente precisa voltar E dizer assim Deixa eu lembrar como foi Na minha vez Então acontece Eu passei por isso Agora ele nunca passou Pela fase adulta De se ter essa responsabilidade Então A maturidade precisa vir da gente De saber Olha Bate aqui no ombro aqui E vamos dizer assim Eu estou contigo Vou te ajudar a sair desse lugar Porque eu já passei por esse lugar Eu já passei pelo lugar De ser tentado a pornografia Eu já passei pelo lugar De ser tentado a masturbação Eu já passei pelo lugar De ser tentado A beijar todas as meninas A querer sair com todo mundo Eu já passei por isso Eu já passei pelas tentações De receber várias propostas De amigo Vamos na balada Vamos isso aqui Vamos fazer uma coisa Que seu pai não aprova Vamos convidar Então o que acontece Todos nós passamos Por essa situação Sim Mas eu Eu como adulto Hoje preciso entender Ele ainda não passou Então o que acontece É esse tanto de coisa Tentando aprisioná-lo Tentando tirar da presença de Deus Eu preciso ser uma luz Em meio a essa escuridão Que ele está vivendo Que às vezes Tudo aquilo que o pai Que o pai Chega e fala assim Meu filho não faz isso Não anda por esse lugar E não se envolve com esse tipo de pessoa Aí quando ele dá 13 anos Parece que ele reseta a cabeça Ele anda com as pessoas erradas Vai no lugar errado E faz as coisas erradas Então assim Coitado E é uma loucura Mas eu sei Que debaixo de muito discipulado De muito direcionamento De muitas palavras Por isso que todas as vezes Que eu estou junto com o Lorenzo Ele sabe que Se eu tenho 5 minutos com ele Eu posso assim Olha Estou aqui para te lembrar Que Deus tem algo extraordinário Para fazer na sua vida Jesus vai fazer algo poderoso Não sei se vocês porquê Porque todo o tempo Eles precisam ser lembrados Do propósito extraordinário Porque já 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 quando ele passa a adolescência Se torna mais claro Aquilo ao qual Deus está fazendo Mas agora Eu falo que esse momento Que a adolescência Adolescente vive É como se você estivesse andando Por uma rua escura Até os 11 anos Aí tipo ali nos 11, 12 anos É como se você entrasse Na Times Square Que é tipo assim É muita coisa É muita informação É um painel falando uma coisa Aí você tipo assim Você não sabe para onde você olha Você não sabe o que te chama mais atenção Aí é aquele monte de painel E você fica vislumbrado Quer assistir todos os painelos de uma vez E aí Deus está dizendo assim Foca Foca naquilo que é eterno Foca naquilo que é importante Então eu sempre falo para os adolescentes Quem são as duas pessoas mais importantes da sua vida Eles sempre vão falar Meu pai e minha mãe Então eu falo assim Olha Sabe quanto que vai começar a dar errado Quando você parar de ouvir as pessoas Que são as mais importantes da sua vida Que são referências São referências São referências Então aí a gente começa A ter essa direção Guilherme Estamos encerrando já esse podcast Um beijo meuzinho Obrigado Globalcast Mas antes da gente encerrar Eu senti de falar algo profético Tanto para o Lourenço Como também para quem estiver assistindo Para o Lourenço Olhando para mim e para você aqui Galera Conta com a gente Conta com a gente Conta com a gente Para a gente poder servir E lavar os pés de vocês Para que a gente possa Inspirar vocês E a próxima geração que vem Depois de vocês Também se inspire em vocês E a gente continue Sendo Declarando a palavra De Abraão Isaac E até aqui Deus abençoe gente Tamo junto Um abraço Tchau Tchau